Fala galera, Romulo Jogaib in the house. E aí meus amigos, tudo beleza, tudo tranquilo? Estou vindo hoje aqui a pedido de várias pessoas para dar a minha opinião para vocês sobre, pasmem vocês, várias pessoas me pediram isso, uso de máscara. Então, vamos lá, fique bem claro, quem está dando opinião aqui é o cidadão Romulo Jogaib. Não estou aqui orientando ninguém a fazer nada, não estou aqui convocando ninguém a fazer nada, não estou aqui sendo médico de ninguém. Quem está falando aqui é uma pessoa que tem opiniões e que, até onde me consta, eu ainda sou livre para expressá-los, está certo? Então, vamos lá. Sobre uso de máscaras nessa epidemia de coronavírus, que já estamos aí no terceiro ou quarto mês, até perdi a conta. Eu sou radicalmente contra o uso de máscaras, sobretudo em locais abertos. Primeiro porque eu não acredito que haja uma proteção contra esse tipo de vírus, principalmente em locais abertos. Uma máscara, ela tem poros e esses poros são infinitamente maiores do que o tamanho de um vírus. É como você arremessar um amendoim numa cesta de basquete, está certo? Então, o vírus passa tranquilamente pelos poros da sua máscara. Primeiro lugar. Em segundo lugar, não há em lugar nenhum no mundo algum estudo que mostre, que prove que o uso contínuo de máscaras em tempo constante, real, total, em locais abertos e ou fechados, vai proteger você contra adquirir uma doença viral, certo? Não há nenhum estudo que prove isso. E o que está sendo recomendado é o uso contínuo constante de máscaras, tá? Então, a atividade física está sendo recomendado o uso de máscaras. Isso é altamente perigoso. As pessoas acham, algumas pessoas acham que dentro de uma academia de musculação só tem marombeiro. Tem senhoras, tem senhores idosos, asmáticos, diabéticos, tabagistas brigando contra os seus vícios, suas doenças. E usar uma máscara no momento em que você cria uma situação de hipóxia, de má oxigenação tessidual, pode ser muito perigoso. E aí o que acontece? As pessoas querem fazer suas atividades físicas, então estão lá na academia com a máscarazinha embaixo do nariz para poderem ter a sua atividade realizada. Então, isso é um absurdo, na minha opinião. Você falando, bote a sua máscara, você que usa ela aí, você falando uma hora, aquilo ali está babado, molhado, altamente fácil de você se contagiar com qualquer coisa, né? Nojento, para não falar uma palavra mais esdrúxula. Uma outra questão. A gente vive num país, terceiro mundo, altamente violento. Eu dei o exemplo ali, fui na farmácia, esqueci de usar essa máscara e saí com a máscara, sempre saio com a minha máscara no bolso. E ao entrar na farmácia, falei, vou ser criticado, não vão me deixar entrar. O que eu fiz? Tirei minha camisa, enrolei a minha camisa no meu rosto, igual um bandido. Amarrei e fui, entrei na farmácia para comprar minhas ampolinhas de douratestom com a maior naturalidade. Olha que absurdo! Se eu sair com a camisa enrolada no meu rosto, ninguém vai encrencar. Eu tiro a minha identidade, eu bloqueio a minha identidade. A gente hoje tem câmera para todo lado, todo lado, e as pessoas não vão conseguir me identificar se eu cometer um crime. E a gente está achando isso normal. Os nossos governantes estão preconizando isso. E assim, a maioria, né? Ah, Romulo, mas a maioria, todos os governos, em primeiro lugar, não houve uma votação sobre isso. Então, não venham me dizer que a maioria decidiu por usar a máscara ou não usar. Assim como eu, tem um monte de pessoa que não concorda e que não acha necessário usar a máscara. Eu não sou o único. E ainda que eu fosse, essa é a minha opinião. Respeitem. Você quer usar a máscara? Usa você. Usa quem você protege, seu filho, sua família. Eu não quero usar. É a minha opinião. Se a máscara te protege e eu estou infectado, você está protegido. Eu estou em risco. Me deixa correr meu risco. Isso é um absurdo. Aqui em Niterói, você vai andar na praia de Caraí, as pessoas não estavam querendo deixar as pessoas, as pessoas, os guardinhas estavam orientados a impedir as pessoas de caminharem. Você sabe por que isso? Você sabe por que a pessoa estava proibida de andar lá na beira do mar, molhando o calcanhar? Por que as pessoas estavam proibidas de pegar sua pranchinha e surfar? Não é porque eles estão pensando que você pode contrair uma doença. É para mandar a seguinte mensagem para a população inteira. Estamos fudidos. Você não pode sair. Você tem que ter medo. E você com medo é fácil de eu domesticar. É mole de eu domesticar. E é isso que vem acontecendo com o mundo. A gente manda, está sendo mandada a seguinte mensagem, quando você sai na sua rua e você olha na praia e você vê pouquíssimas pessoas ou nenhuma pessoa ali e os guardinhas de 100, 100 metros se posicionando ali para garantir que não vai ter ninguém. Para que as outras pessoas, os espectadores das suas janelas ou do seu carro, olhem e falem, meu Deus, a gente está num caos. Tá certo? E não está. Não estamos. Eu trabalho em emergência ainda e na emergência recebi casos de coronavírus? Sim. Os CTIs lotaram? Sim. Como sempre lotaram. CTI sempre lotou. Existem pessoas que estão morrendo com coronavírus? Sim. Como sempre morreram de tantas outras doenças. Algumas até surpreendentes. O cara era só obeso. Foi hospitalizado. Mas obesidade é doença. Ninguém nunca falou que obesidade não é doença. Ah, mas tem pessoa jovem que também adoece? Sim. Sempre ocorreu. E vocês não tinham acesso a isso porque vocês não estão no dia a dia de um hospital. Mas muitas pessoas da área da saúde entraram nessa dança, nessa onda. Fiquem em casa. Nós estamos aqui por vocês. Só que essas pessoas estão recebendo seus salários, estão pagando as suas contas e não foram afetadas em outras áreas da sua vida. E o principal disso aí tudo é que não existe saúde sem você ter o seu pão de cada dia da sua casa. Você tem reservas, você tem uma conta bancária, você tem a sua dispensa cheia. Mas não são todos que são assim. Pelo contrário. Então, não venha você, governo, você, filósofo, ou seja lá quem você for, dizer para mim o que é melhor eu fazer da minha vida. Sei eu. dos meus problemas, das minhas soluções, sei eu. Serviço essencial. Vocês ouviram isso? Serviço essencial. Posto de gasolina, supermercado, hospital. E você, cabeleireira? Você não é serviço essencial? E você, professor de academia? Você não é serviço essencial? Não é essencial para quem? Essencial para quem? Para o meu filho, que depende do meu sustento, do meu pão de cada dia, do nosso pão de cada dia, o meu serviço de personal é essencial. Você, cabeleireira, que tem a sua família, que tem a sua família. O seu serviço é essencial. Então, não me venham com esse absurdo de serviço essencial. Essencial para quem? Isso é um absurdo. E assim, independente de tudo isso, independente de tudo isso, meus amigos, você quer usar, usa. Você quer fazer? Faça. Agora, amordaçar as pessoas todas, exigir esse tipo de coisa, é o maior absurdo de todos. Porque na minha liberdade, até na minha liberdade de correr os meus riscos, eu não quero filha da puta nenhum botando a mão. Então, se é arriscado eu andar sem a máscara, o problema é meu. Se a máscara te protege, use você a sua máscara e não encha o meu saco. Então, para você que está me vendo aqui, você pensa como eu, acha que máscara é um troço absurdo, que esse negócio de usar máscara em céu aberto, em todos os locais é um absurdo, você é o grande responsável, porque você está se omitindo. Se todo mundo que pensa como nós, saíssem as ruas, sem as suas máscaras, as outras pessoas que estão ali no piloto automático, iam falar, porra, fulano está andando sem a máscara, está vivo. Poxa, até quando a gente vai usar isso? Então, muitas pessoas não pensam por si só, elas adotam posturas totalmente irracionais. O ser humano, ele muitas das vezes tem comportamentos totalmente ilógicos. E, na minha opinião, esse momento é um momento onde as pessoas estão adotando um comportamento totalmente ilógico. E eu, antes que venham críticas, eu não sou o único a pensar assim. Acontece que a maioria prefere não falar nada. Enfim, não se omita, raciocine por você, tenha raciocínio crítico. Eu não estou aqui dando orientação médica a ninguém. Eu não estou aqui me responsabilizando pela vida de ninguém. Eu estou aqui como um cidadão, como uma pessoa que tem os seus pensamentos, a sua história de vida e o seu senso crítico. Estou aqui exercendo o meu direito de liberdade de expressão. Portanto, meus amigos, não se entreguem, não deixem de agir por vocês e não percam a sua liberdade para ninguém. Ela custa muito cara. Ela custou muito cara. Um abraço a todos e até mais.